Impulso, quantidade de movimento. Quantidade de movimento. Sempre que houver uma interação entre dois corpos, sendo que, ao menos um deles esteja em movimento ou adquira movimento, a determinação da quantidade de movimento e do impulso é importante para o estudo dessa interação. A quantidade de movimento é uma grandeza vetorial determinada pela massa do corpo multiplicada pelo seu vetor velocidade, que é igual a m vezes v. Como a massa é uma grandeza escalar, o vetor quantidade de movimento será paralelo ao vetor velocidade, tendo a mesma direção e sentido. Determine a quantidade de movimento de um objeto de massa de 5 kg que se move com velocidade igual a 30 m por segundo. p é igual a m vezes v. p é igual a 5 kg vezes 30 m por segundo. p é igual a 150 kg m por segundo. Impulso. O impulso é uma grandeza física que estuda a interação de uma força aplicada a um corpo com o mesmo tempo de aplicação. A aplicação do impulso determina a variação da quantidade de movimento. Para uma força de módulo constante agindo em um intervalo de tempo, o impulso é I é igual a F vezes Δt. Como a variação do tempo é uma grandeza escalar, o vetor impulso terá sempre a mesma direção e sentido do vetor força que eu ocasiono. Durante um jogo de futebol, um jogador chuta a bola, aplicando sobre ela uma força de intensidade igual a 5 vezes 102 N. Durante um intervalo de tempo de 0,1 segundos, calcule o impulso da força aplicada pelo jogador I é igual a F vezes T. I é igual a 5 vezes 102 vezes 0,1. I é igual a 50 N vezes segundos. Existem várias situações no cotidiano em que desejamos provocar a variação da velocidade de um corpo, aplicando uma força que age em um determinado intervalo de tempo. Por exemplo, quando uma bola interage com uma parede e volta. Essa interação dura um intervalo de tempo bastante curto. Podemos analisar através das leis de Newton ou os conceitos de impulso e quantidade de movimento para fazer essa análise. Tem um homem com peso de 80 kg que está andando com a sub-bicicleta de peso 10 kg. Sabendo que a bicicleta está a 10 m por segundo, qual é a quantidade de movimento dos dois? Usando a fórmula Q igual a MV, você vai somar o peso dos dois e multiplicar pela velocidade, que seria 90 vezes 10 igual a 900 kg m por segundo. Caso esse homem estivesse com peso a mais de 10 kg e a sua velocidade fosse 9 m por segundo, a quantidade de movimento seria a mesma. pois, se somando os pesos e multiplicando pela velocidade da ria, como resultado, 900 kg m por segundo. Esse resultado é igual, porque a mesma quantidade de velocidade que foi diminuída foi somada do peso, que seria por volta de 10%. 111% de 90 é 100 e 90% de 10 é 9. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá.